As refeições de alunos de escolas públicas de São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo, seguem o caminho da horta à mesa. O cultivo de alimentos nas instituições de ensino rendeu ao município reconhecimento da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Um jardim que revela uma horta. Uma horta que é cuidada por pequenas mãozinhas. Pequenas, porém, já trabalhando habilidades. Ele quer tirar a poça e a planta. Com apenas dois anos, eles aprendem sobre o cultivo de alimentos nesta escola municipal de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Aqui, as crianças plantam, regam e colhem. E mostram com orgulho o resultado do trabalho. Uma salada. Depois você vai comer essa salada? Sim! Depois, os alunos ainda veem os alimentos da horta enriquecerem a cozinha da escola. A merenda, com itens que eles mesmos cuidaram, vira uma atração à parte. Uma sensação, assim, de tipo, ah, eu que fiz, eu que plantei, eu tô comendo algo que eu coloquei ali uma sementinha. Teve um tempo de espera pra eu ver crescer. Eu tive que lidar com essa ansiedade de descobrir um brotinho e ir na outra semana um pouco maior e que agora ficou grande e que agora tá no meu prato e eu tô comendo isso. A iniciativa faz parte de um projeto de educação alimentar presente em metade das escolas municipais. E até o fim do ano, deve ser expandida para toda a rede. A horta é uma estratégia de educação nutricional. A horta promove a aproximação da criança com a produção do alimento. Então ela vê desde o início. Ela vê lá na terra, quando ela vai colher aquele legume, então uma cenoura. Eu dou exemplo da cenoura porque é o que a gente normalmente utiliza muito até como exemplo. Porque é diferente ela tirar da terra a cenoura e olhar. Oferecer alimentos naturais nas escolas públicas ajuda a garantir a alimentação de qualidade em um país onde a insegurança alimentar alcança mais de 70 milhões de pessoas. E mais de um milhão de crianças passam fome. O contato com a natureza ainda planta uma semente importante para o futuro. O impacto dessa alimentação, dessa construção dos hábitos alimentares saudáveis na infância, permite que até na vida adulta você tenha uma menor ocorrência de doenças que têm um impacto muito grande na sua saúde. Doenças como obesidade, hipertensão. Como salada.